Isa Vitória. Isa Vitória. Isa Vitória. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Semana passada você cantou pra caramba, hein? Sério? O senhor gostou? Nossa, quantos elogios. Que bom. E hoje você canta o quê? Hoje eu vou cantar Halo, da Beyoncé. Maestro. Vamos lá, maestro. A CIDADE NO BRASIL Remember those worlds up here? Well, baby, they turned down And they didn't even put up a fire They didn't even make a sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in and lighting for Halo I got my angel now It's like I've been awakening Every rule I heard you're breaking That's the ways that I'm taking I ain't never gonna touch you up I ain't never gonna touch you up Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see you, hello Pray you won't fade away Pray you won't fade away Pray you won't fade away PRAIT WON'T FADE AWAY PRAIT WON'T FADE AWAY PRAIT WON'T FADE AWAY PRAIT WON'T FADE AWAY Amém. 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 Beyoncé. Beyoncé, por que choras, Beyoncé? Caramba, Isa. Ela canta mais do que a Beyoncé, ela. Não, a Beyoncé é indiscutível, mas, assim... Caramba, é... É muita audácia, garota. Você tem... Que idade? Meu Deus. Quatorze? Nem parece, né? Quatorze. Isa tem quatorze? Misericórdia. Por que choras, Beyoncé, com quatorze anos? Mas ela já cantava muito também, a Beyoncé. Eu sou muito fã. Mas você trouxe essa versão, que é do ao vivo dela, que é fantástico, que é muito emocionante. Eu já vi uns vídeos da cantora original ouvindo covers. Tinha que ser mandado esse cover para a Beyoncé para ela comentar. Eu tenho muita curiosidade, porque eu tenho certeza que ela ia ficar a boca aberta. Você, cara, é um nível internacional. É para levar orgulho para o Brasil mesmo, mas para o mundo inteiro. E receber um prêmio, levar o nome do Brasil da forma que realmente o Brasil merece, sendo uma grande cantora, uma grande intérprete, grande artista que você é. Parabéns. Obrigada. Caio Mesquita. Apresentação comparável às melhores performances da Beyoncé cantando essa música. Fenômeno. Parabéns. Oh, louco. Rápido, é? Só isso. Caramba, o que a outra falou dois dias, você falou em uma hora. É, mulheres. Flávia Noronha. Se o Caio Mesquita falou isso, quem sou eu para falar alguma coisa? Isa, eu só quero falar da sua humildade. Eu te admiro muito. Humildade é tudo nessa vida. Humildade, gratidão, saber aproveitar. Muita gente vive pensando no depois. E agora? O que é você? Para, gente. E hoje? Você vive muito hoje. Eu reparo muito isso em você. Você fica feliz, você fica vibrando, você fica insegura. Você podia se achar. Podia ser uma menina de 14 anos que se acha, que você canta pra caramba e você pode se achar. Mas você não. Você é humilde, você é fofa, você é querida, você é amiga, você sabe ouvir. Você aproveita hoje. Aproveitem hoje, amanhã a gente não sabe. Para de se preocupar com amanhã. Claro que a gente tem que pensar no futuro, sonhos. Mas agora é o que importa. E agora você ouve, você é uma boa menina, você canta muito, você sabe aproveitar cada momento. Então, parabéns, eu te admiro por isso. Só tenho que falar isso, porque o resto é perfeição. E mais um show de diva. Diva, 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 diva. Obrigada. Ô, diva. Oi. Eu falei pro Gabriel Henrique, quando estava aqui, já falei dez vezes. Se eu cantava igual a ele, eu não ficava no Brasil, não. Eu ia pro Estados Unidos e ele foi. Pegou a grana aqui e foi. Eu acho que você devia fazer o mesmo. Vai. Você tem tudo pra chegar lá e arrebentar a boca do balão. Você canta melhor do que a Beyoncé? Obrigada, seu Raul. Eu canto melhor que ela mesmo. Obrigada. Você vai lá e se arrebenta. Ela nem chega perto de você. Vou faturar. Muito obrigada.